Em Porto Alegre, tu tem que sair assim, no mínimo, com 50 reais trocados, porque cada esquina, pra quem conhece da Ipiranga, vai ter alguém te apertando pra pedir um dinheiro. Na cidade de Baixos... Cada esquina, tu para uma cidadeira, o cara vende... Eu não consigo dar dinheiro pros negros, assim, meu. Tem como resolver. Não, não, não é que eu tenho que dar, mas tu vai dar, tu tem que sair com o dinheiro trocado, porque cada esquina tem alguém te apertando. Vou dar uma solução pra flanelinha e pra pedir... Bastão de beisebol. Um taco de beisebol ou uma arma de soco. Será que tira emprego, oportunidade, blá blá blá, mas como não dá pra eu dar isso aí, então eu vou dar pra vocês a solução, compra uma moto. Dá uma bíblia. Acabou. Você tem que dar uma bíblia pro meu envio. Outro eu saí com o Arthur de moto, assim, e aí nós tá passando e o Arthur e o Leandro com as pernas abertas. Sim, né? Olha o tamanho da bunda. E aí nós batemos um carro, a pessoa olhou, viu que tinha dois na moto e já olhou de novo. Deu, né? Ah, mas é que a tua moto ainda não configura isso. Mas o dois na moto é... Não, cara, não tem. Não, e com essas roupinhas de vocês... Os negros até dão uns tapões na cara de vocês. Tira o capacete e te dá uns tapas na cara. Dois na moto não rola isso aí. Não tem camiseta de futebol, não tem. Dois na moto de capacete, tu não sabe o que é, cara. Não tem essa aí. Ninguém conta. A tua teria tem fundamento, mas tu pode... Mas se por um segundo tu pensa assim, puta, eles podem estar vestidos assim justamente pra me meter. Cara, agora se o cara é negrão, não precisa nada. As vezes quando eu quero mudar de pista e os negros não querem me dar vaga, eu só abro o vidro e faço assim com a mão. Eu vejo os negros pisando firme no freio. Os negros de caminhonete, eles tem maneiro de se abusar, né? Imagina tu de moto, né? E eu, é tiozinho desse tamanho, os negros acham que é uma mina que não quer dar espaço. Eu só boto a mão assim, faço assim. Eu giro o braço, mas vejo bastante tatuagens, acho, meu... Tem uma história muito boa do nosso amigo Montanha, que ele andava num carrinho, aquele que tu tinha, Potter, no... Tico Tiento. Hã? Não era ele. Não era o March. Ele passou por isso. Ele tava andando nesse carro. Era o tamanho do carro da mãe dele. E aí ele tá dando uma banda e o magrão atrás, cheio de pressa, buzinando, bababá. E aí o Montanha, bá... Enfim, dirigindo e o cara buzinando e estressando. Porra, sai da frente, não sei o que. Ele entrou no shopping. E aí ele foi indo e o cara veio atrás, comprou. Veio atrás e entrou no shopping. Do Hulk. O Hulk parou, desce o Montanha no Tingo Tingo, que é maior que o carro. Começou a descer, não saiu mais. Aí eu não sei que... Não, era de... Ele disse pro cara, ele disse pro cara, dá aqui, ó. Não, ele falou assim, ó. Tu achou um que gosta mais que tu. Isso, exatamente. Tu achou um que gosta mais que tu. E o Montanha é do tamanho negutivo. E tem um outro parceiro nosso também, que ele dirigia uma... Isso é muito bom, cara. Dirigia uma caminhonete, ele dizia assim... Pô, nunca ninguém quer brigar com o Guilherme. O cara olha uma caminhonete, o cara tem uma caminhonete, o cara é um cara grande. Então o que eu tô fazendo, cara? Eu tô vendendo minha caminhonete, eu vou comprar um Smart. Eu vou andar do Smart. Eu vou andar do Smart, porque daí quando alguém quiser brigar comigo, eu vou descer do Smart. Eu vou dizer assim, é itch, tu quer brigar? Um carro menor pra brigar. Pra poder brigar no trânsito. Isso é muito louco, esse respeito que as pessoas têm pelos carros maiores. Quando eu pego o carro do meu pai, é incrível. Tudo abre, tudo abre. É, o contrário. Se eu não dirijo um carro maior, os caras não abrem. Não abrem, tipo assim, fica assim, não. É, a lei do maior. Já tem um carro grande, já fica quieto na tua. Vamos ver se tu não abre pra um ônibus. Ônibus, caminhão, os caras são passados, né? Eles sabem que tu não vai bocar, né, meu? Não vai, não vai.